Deixa pra, deixa pra, deixa pra comigo Ainda bem que tá tudo bem, você tá bem Eu tô bem, todo mundo tá bem Back de frontal não tem pra ninguém Back de frontal não tem pra ninguém Por aqui tá tudo bem, quanta tem, só tem Tem de tudo também Back de frontal não tem pra ninguém Back de frontal não tem pra ninguém Deixa pra, deixa pra, deixa pra Vem, 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 vem Deixa pra, deixa pra, deixa pra E se a seca chega